Oi pessoal de sexta obra, nós estamos aqui com o filho da Helena, que é este aqui, e sabe que sou um brasileiro? A todos os fãs brasileiros, é um gosto de estar aqui, no Brasil, para ver o tributo musical que eu fiz ao meu padre. Feliz de ver todo o carinho aqui, ao meu padre e a todos. Saludos!